Choque, os peões foram avisados que Pétala foi eliminada da Fazenda 14. E antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Depois da saída de Deolane, as coisas ficam bem estranhas no Grupo A. O Grupo A, praticamente inteiro, que estava dentro da Fazenda, agora está querendo sair uma por uma. Isso porque Deolane desistiu em menos de 24 horas que isso aconteceu. Pétala, que é a melhor amiga de Deolane dentro do reality e também fora, acabou desistindo do programa. Pétala foi eliminada. Os peões em choque acabaram recebendo o aviso da produção que, na verdade, Pétala optou por desistir do programa. A produção do programa não deu nenhuma justificativa o porquê de Pétala ter batido o sino. Mas a verdade é que agora a Pétala não faz mais parte da Fazenda e foi eliminada, assim como a sua amiga Deolane. Moranguinha e Bia ficaram totalmente chocadas e assustadas. Isso porque elas acreditam que aconteceu alguma coisa muito séria lá fora e que elas, na verdade, estão canceladas. E por isso a Pétala pediu pra sair. Ela disse também que não entendeu porque a Pétala, quando foi chamada no closet pela produção, fez uma cara que não estava entendendo nada e que não foi ela que pediu atendimento médico. E mesmo assim, ela acabou não voltando mais esse closet. E agora eles ficaram sabendo que ela foi eliminada da Fazenda. Pétala, na verdade, como a sua amiga, não aguentou mais ficar no reality e pediu pra sair. Na verdade, também, a apresentadora Adriana Galisteu ontem deixou muito claro que quem não quisesse seguir em frente sabia bem o caminho a seguir. E foi isso que Pétala fez batendo o sino e sendo eliminada da Fazenda. Pétala optou por desistir do reality. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Pétala desistir da Fazenda e ser a mais nova eliminada do reality. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão.